Do Esquadrão Pampa, aí vem eles, atenção para a filmagem, espera, aguenta na mão, maestro, aí vem elas, gente, rasgando o céu de calor, quem quer essa foto, quem quer essa foto, aí vem eles, olha o rugido, é aviação de caça, olha que foto linda, o ala direito, o Esquadrão Pampa, escalonados, vai marinho! Não, 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 não. Não, 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 não. Foi muita passagem, maestro, salagaixa, maestro!